Olá, olá! Bem-vindos ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Perini e vamos a mais um desafio aí da OBI do ano de 2022, que é o desafio do passeio de canoa. Não deixe de dar o seu like, se inscrever e principalmente compartilhar o vídeo, tá bom? Então vamos lá, olha só o que diz aqui. Numa excursão da escola, quatro professoras e quatro alunas decidiram fazer um passeio de canoa. As alunas são a Lia, a May, a Nair e a Olga. As professoras são Wanda, Xande, Ieda e Zara. A canoa tem oito lugares dispostos em quatro filas numeradas. Um mais à frente até a quatro que é mais atrás. Por razões de segurança para o passeio, deve haver uma professora sentada em cada fila. Quer dizer que aqui num tem que ter uma professora, no dois outra professora, no três outro. Então é uma professora com um aluno. Além disso, as seguintes restrições devem ser obedecidas. Primeira, gente, a Lia, ela deve sentar na mesma fila que a professora Wanda. Então a Lia senta com a Wanda. Nair não pode sentar na mesma fila que a Ieda. A Wanda, ela deve sentar numa fila mais à frente do que a Zara. Meia pode sentar na fila 1 somente se Olga sentar na fila 3. Então vamos lá, vamos ver qual é a questão. Questão 14. Qual das seguintes alternativas é uma ordem correta de assentos para o passeio da fila 1 para a fila 4? Então vamos começar aqui, gente, com a questão A. Aqui fala que tem que ser a May e a Xande, Lia e Wanda, Nair e Zara, Olga e Ieda. Bom, se a gente pegar aqui, a May, ela só pode estar na 1 se a Olga estiver aqui na 3. Mas ó, a Olga está na 4. Então a A não pode ser a alternativa correta. Vamos ver a B. A B fala aqui, Olga e Zara, Lia e Wanda, Nair e Ieda, May e Xande. Gente, olha só. Aqui fala que a Wanda, ela tem que sentar mais à frente, é uma fila mais à frente do que a Zara. Só que, olha aqui, a Zara está na frente da Wanda. Então não pode ser. Vamos ver a C. Nair e Xande, Lia e Wanda ok. A Wanda tem que estar na frente da Zara. A May, né, ela tem que ser lá. Se ela estiver na 1, a Olga tem que estar na 3. Só que não está aparecendo a May. Então a May, inclusive, está na terceira. Então não tem problema a Olga estar em quarto. Olha, tudo indica que aqui não há nenhuma restrição. Porque a Nair não está com a Ieda. Então, por enquanto, né, vamos de C. Mas vamos verificar. Vamos ver a D, ó. Wanda e Zara. Ah, já não dá. Porque a Wanda e a Zara, elas são professoras e elas não podem estar sentadas juntas, né? Vamos ver a E. Então, aqui não é. A E. Nair e Zara. Ih, já deu. Porque, olha só, diz que a Wanda tem que estar à frente da Zara. E a Zara já está aqui na frente. Então a E não é. Realmente é a alternativa C de certo. Questão 15. Se May senta na fila 1, qual das seguintes alternativas é uma lista completa e correta das professoras que podem sentar na fila 1 com a May? Então vamos lá, gente. A May está aqui. Certo? Aqui diz que a Lia tem que estar com a Wanda. A Nair não pode sentar na mesma que a Ieda. A Wanda tem que sentar numa fila mais à frente do que a Zara. A May pode sentar na 1 somente se a Olga sentar na 13. Então a gente tem aqui a Olga. Agora vamos lá. Está falando que a Wanda tem que sentar numa fila mais à frente do que a Zara. Então eu não posso pôr a Wanda aqui porque a Wanda é junto com a Lia. Então ela não pode ser a primeira. Aqui na segunda eu posso pôr a Wanda. Até mesmo porque ela tem que estar à frente da Zara. E a Wanda não pode estar na terceira porque na terceira é a Olga. Então a Wanda não pode ficar aqui. Então automaticamente a Wanda necessariamente ela tem que ser aqui. E se a Wanda é aqui, então a Lia é aqui. E se a Lia é aqui, só sobrou a Nair para ser aqui. E aí gente, está falando que a Wanda fica numa fila mais à frente do que a Zara. Então a Zara estaria aqui. A pergunta é, quem poderia ser, quais as professoras poderiam sentar junto com a May? A Wanda e a Zara não podem. Então, sobra quem? Sobra a professora Xande. Opa. E sobra também a professora Ieda. Então gente, uma dessas duas pode estar aqui com a May. Pode ser tanto a Xande. Se a Xande for aqui, a Ieda é aqui. Ou pode ser a Ieda. Se ela for aqui, a Xande quer aqui. Então vamos ver quais professoras podem sentar com a May. Então vamos lá. Ieda e Zara? Não, né? Porque a Zara necessariamente ela tem que estar aqui junto com a Olga. Então não é. Xande e Ieda? Perfeito, né gente? Acabamos de ver a alternativa B. Mas vamos verificar a C. Xande, Ieda e Zara? Não. A Zara não pode. Olha a Zara aqui de novo. Olha a Zara aqui de novo. Então gente, realmente, a alternativa B de boa resposta. Até o próximo encontro. E aí E aí